Bom dia. Bom dia. Olha só, são 7h17, acabei de acordar. Ai, que frio que tá aqui. E eu vou mostrar hoje pra você o camping Fazenda Paineiras. Vamos lá conhecer as coisas mais legais desse camping. Eu sou o Sr. Papo e você está no canal Papo e Trips. Vamos lá? Vamos encarar esse frio. Todo mundo dormindo ainda. Que paz. Nos próximos 40 minutos eu vou mostrar com calma alguns dos lugares mais interessantes desse camping. E no final do vídeo você vai ter tido uma... quase que uma experiência de estar acampado comigo aqui. Lembrando que eu estou acampado aqui sozinho. Aqui é o restaurante. Ontem comi um filé a parmegiana muito bom. Dizem que tu tem bons filés a parmegiana, né? Parmegiana de Mignon. Tanto é que tem um restaurante muito famoso aqui, né? Que se chama Bar do Alemão. Banheiro limpinho. Aqui é a área dos chuveiros, né? Ontem eu tomei banho aqui. Aqui. E as casinhas. Ontem eu usei essa casinha. Queria que você conseguisse perceber como a água está gelada. E como está frio. assim como em outros campings, como por exemplo, o Chapéu de Sol e o Casarão de Itu, aqui a gente tem lugar para motorhome, né? Então a gente fica nesses lugares ali, demarcados. Hoje tem três, né? Eu e mais dois. Aquele casal ali tá num Jeico, meu sonho de consumo. Eu tô no meio. E na esquerda tem o André, que tem um Sam também. Além da área, então, de reservada para motorhome, tem a área de chalés ali, ó. Tem seis chalés, que eu tô vendo aqui, que você pode alugar para passar o final de semana, o feriado. Não sei se você tá ouvindo o barulho da estrada ali atrás. Faz bastante barulho essa estrada, hein? Parece que é bem perto da estrada aqui. Não achei que fosse tão perto. E tem a área de barracas aqui, na beira do lago. Vamos lá ver. O pessoal que acampa em barraca fica com uma vista privilegiada, né? Olha só. Vamos lá ver o lago. Depois do lago, eu quero tomar um café. Antes de mostrar o resto do campo, a gente vai tomar um cafezinho. Olha os bichos na árvore aqui, ó. Agora que eu vi. E acampar é isso, né? É contemplar a natureza. né? Se envolver com o ambiente, esquecer os problemas do dia a dia, da correria do dia a dia. Tá estressado? Vem acampar. E fazer esse vídeo me deu umas ideias. Daqui a pouco, eu exponho aqui a minha ideia e quero saber a sua opinião. Estou ali tirando algumas fotos, fazendo alguns vídeos para as redes sociais. O meu perfil no Instagram, só relembrando, é o PapoTrips. Nele você vai poder saber se eu estou viajando, se eu estou acampando, quais as novidades. Tudo relacionado ao campismo. Viagens e campismo, né? E o campismo, para mim, não é uma coisa que eu faço há muito tempo, não é uma coisa que eu tenho muita experiência, não. Eu comprei o trailer no ano passado, no final do ano passado, e ele ficou pronto em dezembro de 2022. E de lá pra cá, quantas viagens eu já fiz? Então, vamos recapitular. Meu primeiro acampamento foi na Fazenda Evaristo, que fica lá em Santa Catarina, perto de Timbó, que foi onde foi fabricado o trailer. É um camping, acho que foi um dos melhores que eu já fui até hoje. Fazenda Evaristo, vale muito a pena, muito bonito, com bastante opção de lazer. Preciso voltar lá, com certeza. Segundo camping que eu fui, foi aqui perto, é o Casarão de Itu. Passei o Réveillon nele. Depois, fui conhecer o Chapéu de Sol, com os amigos Rastro do Urso. Depois, fomos conhecer o Camping Sakura, que fica em Brotas. Aí, depois eu fiz mais um acampamento no Casarão de Itu. Aí, esse, Fazenda Paineiras. E depois desse, eu fui em mais um, que é um camping lá em Socorro, Vale das Águas. Por enquanto, esse daqui, está disputando aqui, ele e o Fazenda Paineiras. Estão aí, em primeiro e segundo lugar. São campings que eu gostei bastante. Mas vamos conhecer um pouco mais aqui desse lugar, bem interessante. As passarinhas aqui, bonitinho. Aproveitar para mostrar aqui o ponto de luz. É nesse padrão, hein? Se você tiver aquelas tomadas três pinos, traz o adaptador. E aqui é tudo 220, né? Vamos fazer um café agora. Daqui a pouco, eu já mostro o resto do camping. Se você é daqueles que o dia só começa depois de um cafezinho, coloca aí nos comentários, então. Porque é o meu caso também. Vamos abrir aqui a cozinha. E fazer um bom cafezinho. Depois a gente volta para fazer o café da manhã, de verdade, né? Você vai perceber a minha dificuldade em fazer as coisas com uma mão só. Ah, eu preciso ligar a energia do trailer. Não está dando sinal aqui. É que de noite eu desliguei. Porque a ventoinha faz muito barulho. Agora sim. Cafézinho forte aqui. O ponto positivo aqui desse camping é isso aqui, ó. Essa pia bem do lado do trailer. E essa churrasqueira. E aquela torneira. Nossa, isso tudo ficou bom demais. Para você ter uma ideia, eu nem liguei a água no trailer. Porque eu já tinha água na minha caixa d'água. E tudo que eu preciso de água, eu nem uso aquela pia. Tudo que eu preciso de água, eu faço aqui. E com a vantagem de ter mais espaço, né? Esse aqui é o box 205. Vamos pegar a minha canequinha de Curitiba. E fazer o cafezinho aqui. Quente Curitiba aí, ó. Olha só o Jardim Botânico. Esse aqui é aquele parque que tem uma queda d'água. E lá embaixo tem um restaurante super legalzinho. Olha o tubo. Negócio do metrô. O que mais? Muita coisa bonita lá em Curitiba, né? Cadê o cachorro quente? Aqui, ó. Araucária. Eu falei do cachorro quente aí de Curitiba. Porque eu acho que os hot dogs de lá. São melhores do que os de São Paulo, hein? Será? Você já experimentou um cachorro quente de Curitiba? Vale a pena, hein? A vina. O que é vina? Vina é salsicha. Em Curitibanês. E o que sobrar? Vou colocar aqui. Passei desligar, né? Me arrependi de ter comprado essa garrafa térmica amarela. É muito pequenininha. Cabe menos de uma xícara naquela garrafa. Olha o líquido sagrado aí. Saúde! Saúde, meu caro! Vamos só mostrar o quarto arrumadinho agora. É, mandou bem. Então aqui é o seguinte. Isso aqui vira uma cama. Edredom, cobertor. Tava um friozinho gostoso ontem que eu deixei isso aqui aberto. Na primeira parte da noite. Aí depois ficou muito frio. Bom, então vamos lá. Vamos conhecer o camping. Fechar aqui. Só pra não entrar uma aranha. Ou algum bicho peçonhento. Então, bom, primeiro vamos lá no restaurante, então. Vamos ver se tem pãozinho lá. O restaurante fica ali, do lado do banheiro. E apesar desse camping não ter um mercadinho, o rapaz lá do restaurante falou que consegue algumas coisas quando necessário. Mas vamos comprar o pãozinho, então. Tem pão? Tem, não. Eu vou querer, por favor. Eu vou querer dois. E tem café da manhã também, né? Tem. Ah, deixa eu ver lá. Ó, eu vim jantar aqui ontem. Tem internet aqui liberado. E aqui é o café da manhã. E eu vim comprar um pãozinho aqui. Que eu vou fazer o meu bacon, o povo frito lá no trailer. Ó o Ricardo aí. Ele que manda aí. Procura ele aí que ele faz umas comidas boas aí. E? Bom, é isso aí. Ó, da próxima vez que eu vier aqui, eu quero ver a... Vamos ver se você instalou o satélite lá aí. O restaurante fica aberto que horas, qual é o horário? A sexta-feira, das duas às dez, no sábado, das oito da manhã até as dez da noite e no domingo das oito às vizioito. Oito às dez da noite? Então o cara que quiser trabalhar aqui pode ficar aqui? Pode. Ah, isso é vantagem, né? Que eu tô tentando ver quais são os melhores campos pra se trabalhar. Então se aqui fica aberto, beleza, hein? Ponto positivo, hein? Valeu. Olha só, uma rampa acessível. Mais um ponto positivo. Três piscinas. Uma redondinha ali, com tipo de uma cascata. Uma grande aqui. E uma redonda ali. Que bonito esse lugar, hein? E ali são os chalés, ó. Dos mensalistas. Como é que funciona esse negócio de mensalista? É assim, ó. É, a água tá fria. Os mensalistas é assim. O pessoal pode ter o terreno, né? E constrói a sua casinha. E aí... Na verdade, as pessoas não podem morar aqui, né? Elas podem fazer a casa, mas elas não podem morar. E pra ficar aqui, parece que é cobrada uma mensalidade. Que em 2022, no momento da gravação desse vídeo, era um valor em torno de R$ 1.600,00. Que você pode usar toda essa estrutura aqui. Que é um verdadeiro clube, né? Sente falta nesse lago. Deixo aqui até como sugestão. De um pedalinho. Um barquinho. Ou até mesmo um stand-up. Tem alguns chalés à venda ali, hein? Ó. Aqueles ali estão à venda. Então, se você gosta dessa vibe aí de... Passar o final de semana numa colônia... Seria interessante, né? Você já está até imaginando o Tutu aqui, correndo aqui. Se esbaldando. Ou então lá, nos parquinhos. Falando nisso, cadê meus filhos? Esse final de semana... Era o final de semana da mãe. Então, eu vou viajar com eles no próximo final de semana. Bem legal, né? A estrutura aqui, né? Ah, se o Tutu estivesse aqui... Ia se divertir tanto... Com o irmão Matheus aqui, hein? Nesses playgrounds... Nesses brinquedões gigantes. Tem uma quadra de tênis ali. Não. Essa daqui é uma quadra poliesportiva. Vamos ver. Vamos ver a qualidade da quadra. Vamos ver se o Matheus vai gostar de jogar bola aqui. O Matheus, que é o meu filho mais velho, está nessa fase de futebol, sabe? Adora jogar bola. Adora assistir jogo de futebol. Puxou o pai, né? Só que não. No sul não é quadra que fala, né? É cancha, né? Ó, uma quadrinha boa, hein? Aí, Matheus. Quer vir aqui jogar bola aqui? Olha só que legal. Quem sabe jogar isso aqui? Bote. Por onde que entra? Que bacana, hein? Vamos lá, conhecer o resto do campo. Ah, olha que interessante. Tem uma cozinha de apoio ali, né? É isso? Pro pessoal da barraca. Ah, preciso mostrar isso aqui. Olha que bacana pro pessoal das barracas. Pia. E só, né? Achei que ia ter um fogão, alguma coisa, mas não. Esse negócio aqui, nem sei se é do camping ou se é de alguém. Legal. Legal, legal. Vamos agora andar, fazer a minha caminhada matinal lá em volta dos chalés. E aí? O que você tá achando desse formato de vídeo? Testando agora, né? É um formato misto, né? Eu conversando comigo mesmo e com calma mostrando o lugar. É pra quem quer relaxar, né? Não é um vídeo de sete minutos onde você mostra um camping, não. Quero que você sinta a experiência de estar aqui comigo. Como se você estivesse aqui comigo. Com calma, a gente vai andando e descobrindo esse lugar. Que lugar bonito, né? Que paisagem bonita que a gente tá vendo agora, hein? Olha as casinhas aí. Casinhas não. Casonas. Mansões. Deve ser interessante, né? Olha a piscina. Onde eu tava e ali, né? Bacana, hein? É bom pra fazer uma caminhada matinal, né? Você acorda, seja na sua casa ou aqui numa barraca. Olha, agora que eu tô pensando. Dá até pra fazer um cooper aqui, né? Uma corridinha matinal. E aqui, ó. Tem uma piscina também. Desculpa. Tem uma piscina também. Tá vendo o reflexo da água ali em cima? É uma piscina mais pro pessoal aí do... Dessas casas, né? Fica bem longe do camping. Então, pessoal, aqui fica... Fica de um esquema mais privativo. E agora aqui... Vou voltar lá pro lugar que eu vim, né? Vou passar por aqui. Mais legal, né? Passar por ali. Atravessar esse riozinho. Bom, enquanto isso, deixa eu falar umas coisas importantes aqui, né? O camping Fazenda Paineiras, ele fica na Rodovia Marechal Rondon. Fica bem pertinho da cidade de Itu. Fica a uns 5 minutos da cidade, mais ou menos. Fica mais longe que 5 minutos porque tem que fazer um retorno. É como se a cidade tá nesse sentido e aí você sai e você tem que ir pra lá até chegar no retorno e voltar. É uma boa pernada. O valor desse camping? 70 reais eu paguei pra cada dia. Cheguei na sexta... Pra cada noite, né? É engraçado que tem camping que cobra de um jeito, né? Esse foi o seguinte. Eu cheguei na sexta. Cheguei às 9 da noite. E vou embora no domingo às 6. Eu paguei 140 reais. Ou seja, duas noites de 70 reais. Tem camping que cobra o dia de uso, né? É, no caso ia dar na mesma, né? Dois dias usando. Ia dar os 140 reais. Mas isso porque eu tô sozinho. Porque se fosse casal, tem um desconto. 120 reais. O que que é isso aqui? O que que é esse monte de pedra aqui? Que lugar é esse? Que lugar é esse? Bom, não sei. Um bambuzal gostoso aqui, hein? Eu queria um dia acampar num lugar assim, ó. Parar o carro aqui no meio desse mato aqui e ficar aqui. Ou até mesmo ali, né? Será que eles deixam? Não precisa de tomada, não precisa de água, não precisa de nada. Só a paz e isolamento. Será que dá? Onde é a capelinha? Eu não achei a capelinha. Ouvi falar que tem uma capelinha aqui. Pô, andei, 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 andei. Não vi essa capelinha, hein? Eu vou precisar perguntar pra alguém. Olha umas cadeirinhas ali. O pessoal veio apreciar a vista aqui. Será que são ali as quadras de tênis? Pode ser, né? Vamos lá ver. Vamos lá ver. A Siriema. Aquelas cadeirinhas lá é pro pessoal que vem pescar aqui nesse lago. Tá trancado aqui. Mas isso não nos impede de passar por aqui, né? Tomar muito cuidado pra não derrubar o celular na água. Será que eu tô fora da propriedade do camping? Ah! Achei a capelinha. Puxa vida, pena que tá fechado. Puxa vida. Aqui é o estacionamento da capelinha, provavelmente. Puxa, que pena. Que pena. Hoje é domingo. Lord's Day. E aí, como dizem os americanos... Vamos ver... Não é que eu consegui abrir? Um momento. Uma reza, eu já vejo. Agradecer, né? Sempre bom a gente agradecer. Olha aí. Uma quadra... Uma quadra... Pra jogar um beach tênis... Beach vôlei... E ali... E ali... Eu desconfio que seja um campão de futebol. Ó, já tô vendo as quadras de tênis aqui. Cara, que estrutura bacana, hein? O Jackson ia gostar daqui, hein? Por causa da quadra de tênis. Alguém fez um churrasquinho aqui, hein? Uma pia... Um ponto de apoio, né? Pro seu churrasco. É. Assim como eu previa... Um campão de futebol. Gramadão bom, hein? Duas quadras de tênis. E uma quadra de areia. Legal, né? Bom, o que mais que você quer ver ou saber aqui do camping? Fazenda Paineiras. Até o momento... Atrás apenas do... Fazenda Evaristo. Esse é um dos melhores lugares... Que eu já fui. E eu queria... Eu queria mostrar algumas coisas que eu recebi aqui no WhatsApp... Quando eu reservei. É difícil... Muitas vezes o contato com as pessoas no WhatsApp. Eu gostei da agilidade aqui da turma de atendimento. Então vamos lá. Olha o que que eu recebi aqui. Crianças até 5 anos não pagam. A diária é das 18 às 18. Liberamos a entrada a partir das 16 e 30. Uma diária casal, 130. Individual 80. A partir de duas diárias. Casal 120. Individual 70. Crianças de 6 a 10 anos pagam 35. 35, no caso de duas diárias. A voltagem... É 220 volts. Acampamento. Não fazemos reservas. Motorhome é necessário fazer reserva. Olha lá. Eu quero até a chave lá. O tratorzinho. Então se a diária é até as 18 horas, eu vou sair daqui que horas? 18 horas, claro. Pra que que eu vou pegar um trânsito na chegada de São Paulo? Quero chegar o mais tarde possível. Se eu pudesse, saia daqui as 8 horas. Mas vamos lá, então. Bom, o que mais que você quer saber do Camping Paineiras? Deu pra ter uma ideia? Tá na lista dos top campings que eu já fui, tá? Pode vir aqui. Que não sei se é pelo frio que tava fazendo hoje e ontem, mas eu não vi perder longo. Eu não fui picado. Que milagre. Olha que gostoso acampar aqui na beira do lago, né? E eu sou muito Zé Ruela, né? Ontem eu tava passando por aqui e eu falei assim, mas será que isso aqui é a capelinha? Agora que eu percebi, não tem nem cruz em cima, como é que poderia ser uma capelinha essa daqui? Olha, os vizinhos acordaram ali. E como num passe de mágica, o meu café da manhã está pronto. Olha que gostoso. Estão servidos? Hora do café, parte 2. Hum, que delícia. Que delícia. Uma coisa que eu preciso dizer aqui, desse camping, é que eu gostei muito desse espaço aqui onde eu fiquei. Olha só. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis espaços para motorhome. Por que que eu gostei? Por causa disso aqui, ó. Ponto de esgoto. Então se você tem um trailer que o pessoal toma banho ou tem banheiro, você já consegue descartar aqui. Gostei muito dessa pia aqui, porque olha só. Posso lavar a louça aqui, tem água, nem usei a pia no meu trailer. Então muito bom ter esse espaço aqui de apoio. Gostei da churrasqueira, apesar de não ter usado. Gostei que tem um ponto de água aqui. Inclusive, olha só, com duas torneiras. Também nem usei. Poderia ter abastecido o meu trailer aqui. Mas o meu trailer está com água desde o último acampamento. Que foi lá em... Deixa eu desligar aqui. Meu último acampamento foi... Casarão de Itu. Ó. Tem água ainda. Desde aquela época. Nem precisei colocar água na caixa d'água. E o ponto de luz, ó. Uma extensão... Uma extensão de 10 metros não foi suficiente. Tive que emendar aqui. Pra conseguir chegar lá na frente. Inclusive, já posso desligar. Porque já está quase na hora de ir embora. E eu queria mostrar também o meu vizinho aqui, ó. Meu vizinho que acabou de ir embora. Eles são do... Fugindo da rotina. Olha que bacana. Eles foram lá na Itu Trailer. Alugaram esse trailer. É um Jayco 154BH. Eles alugaram esse trailer. E passaram o final de semana aqui. Olha que beleza. A propaganda é gratuita aqui, ó. Itu Trailer. Olha que legal. O esgoto aqui já conectado na saída. Aí fica prático, né? Você não precisa nem ter um carro com engate. Você vem aqui. Acampa aqui. E tem a verdadeira experiência de dormir num trailer. Esse aqui é um trailer que... É o upgrade, viu? Papo Home um dia vai virar um Jayco Home. Jayco Papo. Papo Jayco. Enfim. Beleza. Deixa eu trabalhar mais um pouquinho. Aproveitar essa paz. Pra criar. Criar. Ter novas ideias. E pra trabalhar, olha só. Precisa ter uma anteninha, né? O sinal aqui. Fica a dica. Essa região aqui. A operadora que funciona melhor é a... Claro. Apesar de eu ter colocado um chip aqui da TIM. Porque eu não sei por que o meu... O meu roteador não tá reconhecendo... O chip da Claro. E aí com aquela anteninha lá. Deu pra trabalhar de boa. Olha só. Aproveitei. Até passei um pano aqui no trailer, ó. Ficou bonito agora, hein? Ficou limpinho. Vocês já viram o trailer por dentro? Dá uma olhada que tem um vídeo... No YouTube. Quando eu fui buscar esse trailer. Quando eu fui conhecer esse trailer. Lá em Timbó. Tá? Então eu tava arrumando as coisas aqui. Mas basicamente é isso. Ar-condicionado. A cama de casal. Sofazinho pra um solteiro. Pro Matheus. Dá pro gasto. Dá pra viajar e se divertir. Com esse trailer. E hoje olha só o que eu instalei. Curiosidades do dia. Esse negocinho aqui, ó. Pra segurar a porta. Agora a porta sim fica presa. Antes eu tava cheio de... Amarrar gato aqui. Enforcar gato. Pra poder segurar a porta. Ó. Enforcar gato aqui. Segurando a antena. Enforcar gato é vida, hein? Sempre tem um pacotinho cheio de enforcar gato. E aqui, gente. Aqui eu tive uma ideia. Eu quero fazer um vídeo Só mostrando esse tipo de coisa. Só com sons. É aquilo que a gente chama de vídeo ASMR. As pessoas usam pra relaxar, pra dormir. Foi por causa dessa cena Que eu tive essa ideia. Eu queria fazer uma cena De eu chegando no camping E montando toda a barraca Mas sem falar nada. Só pra quem quiser Curtir e relaxar. Eu até comprei um microfone novo Pra fazer isso. Porque aí eu capto Os sons um pouco melhor. O que vocês acham da ideia? Devo fazer uns vídeos assim? Deixo a câmera instalada num tripé. E vou mostrando O montar e desmontar do acampamento. Você acha que ia ficar legal? Coloca aí nos comentários Por favor Qual é a sua opinião Sobre isso. É claro que se eu começar A fazer vídeos ASMR de camping Eu vou atrair Todo um público Uma legião De pessoas que são fãs De vídeos ASMR Vou fazer um teste. Próxima vez que eu acampar Eu vou fazer um vídeo ASMR A grande incoerência Ficaria pro nome do canal Papo e Trips Onde você tem um vídeo Sem papo nenhum Mas vai ser só um teste Então Fica por aqui Que o vídeo já tá acabando Já estamos quase chegando No final do vídeo E Já queria aproveitar Pra agradecer a audiência Se você ainda não é inscrito No canal Inscreva-se Porque assim Você será avisado Quando novos vídeos Entrarem no ar Tem mais alguns vídeos Que já estão gravados De alguns acampamentos Que é só Editar e colocar Aqui no ar Mas nesse meio tempo Eu quero fazer o vídeo teste De ASMR ASMR Pra quem não sabe A sigla Significa Resposta sensorial Meridiana Autônoma É o nome dado A sensações Prazerosas Geralmente Um formigamento Ou arrepio Causado por estímulos Visuais Auditivos E cognitivos Eu acho que as pessoas Não vão ter arrepios Vendo esses vídeos Mas Vai dar uma sensação Boa Uma sensação Prazerosa É isso Ah, queria fazer Só um último comentário Sobre a área Dos trailers Como aqui A saída do camping Toda hora Passa carro E levanta Uma poeira Foi o único ponto Negativo Que eu vi De acampar Nesse lugar Aqui Nessa posição A poeira Gerada Por todo o movimento Que Que tem aqui Na ruazinha da frente Fora isso O camping É show Ô Sr. Papo Me explica agora Tudo o que você fez Então vamos lá O que foi tudo isso Que eu encaixei aqui Energia do carro Pra poder acender Seta, freio, etc Esse cabo vermelho Esse cabo vermelho aqui É um cabo de segurança Que se o conjunto Desacoplar Esse cabo aqui Vai puxar o freio De mão Automaticamente Desci aqui Encaixei E botei pra cima Isso daqui E tem uma corrente Que a legislação Brasileira Exige Que além de tudo isso Eu tenha uma corrente Que segura o conjunto Freio de mão do trailer Abaixado Rodinha Guardada No porta-mala E aqui Travado Pronto, né? Tamo pronto pra partir Quando for a hora Já tirei A tomada Lá do poste Vou guardar Preciso fechar A clarabóia Já tá fechada Guardar isso aqui Fechar isso aqui E travar Se uma vez eu esqueci E quase que deu ruim Foi o dia que eu esqueci De travar aqui Aí o fio começou a cair Lá E eu consegui ver Pela câmera Que o fio tava lá atrás Mas enfim Espero que você tenha gostado De mais um vídeo Aqui do canal Papo e Trips Fico por aqui Aquele abraço E acompanhe As viagens aqui Do Sr. Papo Nos próximos vídeos do canal Ah, e antes de eu ir embora Eu vou deixar aí na tela Mais quatro sugestões De vídeos Pra você assistir E não sair do canal Papo e Trips Um abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Amém.